Olá, hoje na série Memórias do Tabuleiro eu trago uma derrota, isso mesmo, uma derrota, mas que foi uma derrota inesquecível, e não foi uma derrota daquelas dolorosas, se você joga torneios de partida pensada, ritmo standard, você sabe que tem algumas partidas que te tiram o sono quando você perde, são partidas decisivas. Essa partida que eu vou mostrar, ela aconteceu na internet, no ICC, em 2009, e foi uma partida casual, uma partida de 15 minutos para cada jogador, e foi também menos dolorosa, porque foi uma derrota para um dos melhores jogadores do mundo, ninguém menos que o grande mestre americano, Ricardo Nakamura. Eu estava jogando no empaceramento automático, cliquei ali em 15 minutos, de repente apareceu Smallville, que era o apelido do Nakamura, na época ele era o primeiro no ranking de Bullet, de Blitz e de Standard. Essa partida, acima de 15 minutos, 15 minutos ou mais, é classificada como Standard, no ICC. Então, vamos ver a partida. Comecei com o E4, já sabia que era o Nakamura, e já me surpreendeu aqui com a defesa Ninzovich, tudo bem, joguei D4, agora me surpreendeu mais ainda, ele veio com o cavalo F6. É só uma mistura de Ninzovich com Alekine, mas é completamente inferior essa defesa. Ele devia estar jogando muito assim, testando qualquer loucura, mas eu joguei E5, é o lance correto, ele jogou o cavalo D5, eu joguei C4, ele jogou o cavalo B6. Aqui já tem uma maneira de punir essa variante, essa defesa, se é que se pode chamar assim, com D5, o cavalo toma E5, praticamente a única, aí vem C5, o cavalo está bastante sem casa, só tem uma casa, ele não tem casa nenhuma para trás, então tem que jogar aqui em C4, cavalo de BC4, e aí as brancas jogam F4, atacando o cavalo de E5, que defende o cavalo de C4. Ganharia uma peça nessa variante. Outra opção é D4, atacando o cavalo de C4, e também teria uma vantagem praticamente decisiva. Ele já ganhou um peão, poderia, talvez, conseguir mais um peão aí, pela peça, mas é só isso. Mas eu joguei uma outra linha, eu joguei F4, não me lembrava da armadilha, apesar de eu já ter visto, já tinha visto essa armadilha num livro antigo, Aberturas e Armadilhas de Delbecker, um livrinho verde, era um dos poucos que tinham aqui na década de 80 no Brasil, quando não existia quase livro nenhum à disposição. Mas eu não me lembrava dessa armadilha, deixei passar uma primeira oportunidade. Mas aí ele jogou D6, e eu joguei D5, agora esse cavalo melhor seria voltar para B8, e ele veio aqui bem exótico, continuou com seu jogo exótico com o cavalo A5. Aqui, deixei passar outra chance, seria bispo D2, e depois de cavalo toma C4, bispo toma C4, cavalo toma C4, dama A4, ganhando o cavalo de C4. Bom, ainda estava entrando na partida, me acostumando com a ideia de estar jogando com Nakamura, mas mesmo assim eu estava com um modo bem agressivo. Eu joguei um lance, que eu achei que aproveitava bem essa falta aqui de cavalos aqui na ala do rei, meu peão já chegando aqui muito próximo do rei, então eu joguei E6, ele fez F, toma E6, e eu joguei bispo D3. Eu falei que estava com jogo agressivo, na verdade com uma ideia até de empate aqui agora, que seria de bom tamanho, ameaçando dama H5, e depois de G6 sacrificando o bispo. Vou mostrar essa variante daqui a pouco. Se ele joga agora, aliás, ele jogou cavalo de A, toma C4. Agora, se eu capturo, entro naquela variante para ganhar o cavalo, bispo toma C4, cavalo C4, dama A4, ele joga C6, e quando eu tomo cavalo, ele faz, é, toma D5, vai ter bastante peão aí pela peça, três peões, e ele teria um bom jogo, um jogo talvez até melhor, porque ele tem um par de bispo, tem uma massa de peões centrais, mas eu já estava com a ideia, eu analisei essa variante, não gostei, e minha ideia era dar aquele cheque ali, tentador mesmo, em H5, então eu joguei dama H5, se ele joga G6 agora, eu tinha bispo toma G6, H toma G6, e agora não é bom tomar aqui a torre, ganha qualidade, mas ele fica aqui com uma excelente compensação pela qualidade, toma D5. Aqui a minha ideia, caso ele tomasse, seria empatar aqui com dama, toma G6, rei D7, dama toma G6, rei A8, volta para G6, cheque perpétuo, empataria na hora. Então, vamos ver o que ele jogou, ele não quis o empate, ele jogou rei D7, rei D7, aí já comecei a gostar da posição, já não estou pensando no empate, senti, opa, eu vou ganhar essa partida, porque eu tomei aqui em E6, se ele toma de rei, eu tenho dama F5, mate, aí o rei dele teve que vir para C6, e eu fui ficando cada vez mais animado com a posição, joguei cavalo C3, ameaçando o mate, ele foi mais ou menos forçado aqui a jogar D5, aí eu desenvolvi outro cavalo, agora ameaçando o cavalo D4, e o rei dele vai ficar aí no fogo, ele jogou G6, e aqui foi um momento crítico, eu sabia que tinham dois lances bons, cavalo D4 ou cavalo E5, que também é bem interessante, porque eu analisei cavalo E5, eu me lembro das variantes que eu tinha analisado, por exemplo, cavalo toma E5, eu jogo bispo B5, se o rei vem para D6, eu tomo aqui com cheque, o rei tem que vir para C5, bispo E3, e parei de analisar, falei, esse rei vai levar mate, vai perder aí facilmente, e se ele viesse, depois de cavalo toma E5, bispo B5, viesse para C5, acho que aqui dá para tomar em E5, ou jogar bispo E3, também está excelente, então eu fiquei um pouco seduzido por essa variante cavalo E5, e fui gastando meu tempo, porque eu fiquei analisando também a variante cavalo E5, rei C5, cavalo E4, que segundo o Engin, depois eu conferi todas as análises com o Engin, era uma variante ganhadora também, mas tinha variantes mais precisas, vamos ver o que era mais preciso nessa posição, vou até mostrar aqui, o Roudini aqui, o que ele está analisando nesse momento, olha só, duas variantes principais, os dois lances que eu fiquei, tentando decidir qual era o melhor, cavalo D4 e cavalo E5, cavalo D4 daria mate em 8, cavalo E5 daria mate em 12, imagina a minha adrenalina na hora, sentindo que estava ganho contra o Nakamura, agora a variante bonita, vai começar a aparecer aqui com cavalo D4, olha só, primeiro, vou colocar até como exercício, você pode parar o vídeo, primeira variante, ele só tem dois lances, rei C5 e rei D6, vamos ver rei D6 primeiro, se você quiser, pode dar uma paradinha no vídeo, e pensar, o que as brancas jogam? as brancas jogam e ganham, então, se você encontrou, dama toma D5, sacrificando a dama, parabéns, você encontrou um belíssimo quadro de mate, cavalo toma D5, cavalo E4, cheque mate, se isso acontecesse na partida, com certeza ela estaria impresso, tabuleiro, numa moldura, na parede da minha casa, mas, a gente sonha um pouco, mas, nem sempre, as coisas se tornam realidade, então, aqui, eu não joguei cavalo D4, mas, vamos ver outra variante, caso ele não jogue rei D6, rei D6 é a variante bonita, de sacrifício, de dama em D5, e se ele joga rei C5, aí, também, tem mates bonitos, aqui nessa variante, começa com B4, ele vai ter a variante, rei toma B4, ou, rei toma D4, se voltar para D6, que já tem mate, por exemplo, cavalo de C, B5, então, nessa posição, se ele toma o cavalo, atacando o outro cavalo, mas, aí, segue cavalo, B5, rei toma D3, dama é 2, mate, vários quadros de mate, muito bonitos, nessa partida, por isso que vale a pena a análise, isso não aconteceu, na verdade, cometi vários erros, ele também, mas as análises, compensam, enche os olhos, fiquei analisando, muito tempo depois, uma partida que durou meia hora, mas, valeu a pena, então, depois de B4, rei toma B4, vamos ver essa variante, aí, torre B1, se ele captura esse cavalo, segue cavalo B5, rei toma D3, mate parecido com aquele outro que eu mostrei, dama é 2, mate, vamos ver outra variante aqui, depois de torre B1, se ele volta para C5, aí, dá para seguir com torre B5, rei D6, e aí, tem até dama toma D5 de novo, só para dar um efeito visual aqui, mais interessante, só que agora o mate é de, parece que tem um mate também de cavalo, tem os dois mates, tem o mate torre D5, e tem de novo aquele mate, que foi uma outra variante, que eu não tinha percebido, tem o mesmo quadro de mate, mas, vamos ver a outra variante, se ele vai para A5, se ele vai para A5, segue cavalo B3, ele tem duas opções, rei A6 ou rei B4, se joga rei A6, eu jogo cavalo C5, ele só tem rei A5, e aí, torre B5 mate, e se ele vem para B4, aí, tem um cheque muito interessante aqui, que é o A3, desvia o cavalo, cavalo A2, o A3 também deu a casa A2 para o cavalo, rei A4, cavalo C5, rei A5, bispo D2 mate, mais um belo quadro de mate, então, essa seria a variante precisa, como eu já tinha aí uns 5 minutos no relógio, a partida era de 15 minutos, o que aconteceu? eu fiquei pensando aqui, decidindo entre cavalo D4 e cavalo E5, fiquei analisando algumas variantes, de repente, eu olhei para o meu relógio e joguei rápido cavalo E5, falei, vamos ver o que vai dar isso, cavalo E5, aí ele jogou rei C5, e eu segui com a ideia que eu já tinha pensado, que foi cavalo E4, mas tinha uma variante aqui bem interessante, que era bispo E3, bispo E3 daria mate também, depois de cavalo toma E3, tem outras variantes, agora sim, o cavalo E4 é mais forte, e se ele joga, são variantes assim, muito difíceis, analisadas aqui com a ajuda do engine, se ele joga rei D4, aí eu tenho aqui rei E2, Ameaçando, cavalo F3 mate, se dê toma E4, cavalo C6, desvia, desocupa a casa, peão toma, e dama E5 mate, outro bonito quadro de mate, mas, vamos ver o que aconteceu na vida real, eu joguei cavalo E4, ele capturou, eu fiquei muito impressionado com esse cheque duplo descoberto, foi o que eu analisei na hora, porque, eu cheguei a analisar, essa variante aqui, e, eu cheguei a ver, dama, dama C5, rei toma D3, e, pensei aqui em cavalo E5, que nem é o mais preciso, mas aí são variantes do engine, cheguei a achar que isso aqui seria possível, cavalo E5, cavalo toma, e dama C3, seria outro quadro de mate, mas, depois de cavalo E4, depois de cavalo D7, vamos seguir aqui, cavalo D4, D toma E4, cavalo D7, aí ele voltou, e aí que eu vi que com dama C5 cheque, ele está tomando o peão de E6, isso eu não tinha visto na hora, mas tudo bem, eu entrei na variante, ele toma em E6, e eu tomei em C4, aqui era melhor para ele ter tomado uma vez, cavalo toma C4, dama C4, rei toma D7, dama D4, rei E8, eu tomaria a torre, ele está aí com ampla compensação, ele tem um dama D3 aqui, estou com a qualidade a mais, mas as torres estão paradas nos cantos, então isso seria um jogo melhor para as pretas, mas ele cometeu um erro nessa hora, ele jogou direto, rei toma, na verdade, rei toma E6, bispo toma C4, ele tomou direto o cavalo, e aí, eu joguei dama D4, ele tem que defender a dama, então tem que ir para E8, e aí bispo F7, ganhei a dama, voltei a ficar ganho na posição, rei toma, rei toma F7, dama D8, só que ele jogou muito rápido, uma loucura, com pouco tempo, ele jogando rápido, como sempre, dama aqui, ele bispo F6, aí eu desenvolvi meu bispo, não, eu fiz rock, ele veio aqui com ataque na torre, querendo recuperar um pouco do material, eu achei bom devolver, mas ele não tomou, porque se toma me ajuda, acaba o bispo de casas brancas, eu já fico com ameaça de F5, então ele jogou torre de Hc8, e aí eu capturei em B7, ele jogou cavalo D5, você vê que ele não quer tomar a torre, ele sente que isso, por exemplo, tiraria a casa D5 para o cavalo, então ele aproveitou esse momento, e aqui vem um erro decisivo, eu fiquei aqui vislumbrando uma possibilidade de fazer torre C4, mas não dá tempo, eu jogo torre de Hc1, ele toma, e quando eu tomo em C4, o cavalo já está voltando, não precisa tomar de torre mais, que aí iria aquela torre de A8, agora eu vou mostrar qual que era o lance ganhador aqui, então em vez de torre de Ac1, o lance seria bispo tomar 7, porque aí eu tiro até o ataque aqui de torre B8, e torre C7 não pode, porque cai a torre de A8, então foi um erro decisivo, também com poucos minutos aqui, o nervosismo muito grande, eu joguei torre de Ac1, ele tomou o bispo, eu tomei o bispo dele, ele tomou, agora o material já favorece as pretas, torre, cavalo e bispo, torre, cavalo e bispo por dama, exatamente, torre, cavalo e bispo, isso aí vale 11 pontos mais ou menos, e coordenado é muito melhor que uma dama, a não ser que a dama tivesse muitos alvos, que não foi o caso, consegui recuperar aqui um peãozinho, é dama e peão contra essas três peças, ele jogou bispo F6, ele começa agora a criar uma fortaleza, F5, G5, torre C1, jogou cavalo D6, eu joguei dama E6, rei G7, torre D1, possibilidades remotas aí, mas, torre C7, ele vai se consolidando, joguei G4, já tenho dificuldade até de encontrar lance, ele dobrou as torres, joguei torre D2, ele deu cheque, rei G2, e trocou uma das torres, e ficou com as três peças pela dama, aqui eu joguei mais uns dois ou três lance, rei F3, ele tomou em B2, eu joguei H3, ele jogou H6, e eu abandonei, e atordoado ali, com aquela velocidade da partida, eu fiquei muito apurado, até chegar naquele momento crítico, em que eu não tinha tempo para analisar, e acabei jogando impulsivamente, mais vale a pena rever, essa posição, desse quadro de mate aqui, belíssimo, que seria, o ponto alto aí, naquela variante, mas, infelizmente, ficou só no mundo aí, das variantes, então, essa foi mais uma partida, da série Memórias do Tabuleiro, até a próxima.